O mês de maio comemoramos não apenas o Dia das Mães, mas também o aniversário da Fundação Perseu Abrão. São 19 anos de uma luta com glória, uma luta de muito trabalho para assessorar o Partido dos Trabalhadores e junto com seus militantes temos uma proposta que segue sendo válida na transformação do nosso país. O êxito do Partido dos Trabalhadores se deve não apenas à força de sua direção e dos seus militantes, mas também daqueles que doam a parte do seu tempo em prol da reflexão e do conhecimento para que possa ser de fato útil ao ideário do Partido dos Trabalhadores e sua ação. Esses 19 anos construídos com muita sabedoria, com muita pertinência, se deve a todos que ajudaram a construir a Fundação Perseu Abrão nesses seus 19 anos, a direção do PT e a direção também da Fundação nos seus anos passados, aos nossos trabalhadores da Fundação Perseu Abrão e ao mesmo tempo os seus militantes que através de sua contribuição tem nos ajudado a seguir em frente. Ao mesmo tempo que nós comemoramos 19 anos da Fundação Perseu Abrão, nós também abrimos um ano de muita reflexão, de muito trabalho e ação que concretizará em 2016 20 anos deste trabalho glorioso. A Fundação Perseu Abrão não é apenas uma referência a Perseu Abrão, homem de grande magnitude no pensamento brasileiro, mas também retrata uma das principais fundações partidárias do mundo. O PT, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, tem uma fundação à sua altura e nós queremos, desejamos que ela continue altiva e fundamentada nesse propósito de auxiliar, continuar auxiliando o Partido dos Trabalhadores nessa luta da transformação do Brasil, na construção de um país mais democrático, um país com muita participação, um país que torne a riqueza cada vez mais próxima aos interesses do conjunto do povo brasileiro. Olha, a Fundação Perseu Abrão tem nesses 19 anos uma história realmente muito significativa, que conseguiu reunir um conteúdo, um patrimônio mesmo, em matéria de pesquisas e livros, como foi o caso de um das, talvez, a publicação mais vendida da Fundação, Brasil Privatizado, que o Aloysio Biondi faz um, escancara uma situação tão pouco conhecida e tão importante de como o Brasil estava sendo vendido, de como o Brasil estava sendo ocupado pelo capital privado internacional. E nessa coleção nós tivemos também o Brasil desempregado, que o Jorge Matoso escreveu sobre a época das décadas perdidas no Brasil, que eram décadas de baixíssimo crescimento, de muito desemprego, de muita violência. Esse período todo está aqui nas publicações da Fundação, à disposição de todo mundo, inclusive muitos livros que sempre são um sucesso da Marilena Chaui. E essa fundação, ela leva o nome desse jornalista tão importante, que era um companheiro incansável, Perseu Abramo, que participou da fundação do PT e das primeiras histórias do PT. E o que é mais importante é a continuidade que o Portman está dando tudo isso como presidente da fundação agora. É aqui que a gente tem debates profundos, corajosos, sobre a realidade brasileira, sobre a realidade partidária, sobre os conflitos externos e externos. É muito importante o partido ter um organismo como esse, que no momento em que a versão domina sobre os fatos, não é? A versão é mais importante que os fatos, que é o que vende os nossos principais veículos de comunicação. É muito importante ter uma Fundação Perseu Abramo produzindo material. Bom, eu quero dar os meus parabéns à Fundação Perseu Abramo pelos seus 19 anos. Começamos agora a preparar a festa dos 20 anos, ano que vem. São 20 anos de muita contribuição à cultura política do país, ao pensamento político, muita pesquisa, muita publicação. E teremos pela frente vários outros 20 anos contribuindo para fazer no Brasil uma cultura política em prol de um país mais solidário, mais justo, menos desigual. Parabéns à Fundação Perseu Abramo e vamos em direção à festa dos 20 anos. Queria parabenizar a Fundação Perseu Abramo pelos seus 19 anos, que venham mais 19 anos pela frente e muitos outros, nessa missão que ela tem de produzir, de debater o Brasil e de propor alternativas para o desenvolvimento nacional e para a melhoria do nosso país. E é com essas palavras que eu quero convidar a todos a celebrar 19 anos da Fundação Perseu Abramo. Viva a Fundação Perseu Abramo e o Partido dos Trabalhadores!